Obrigado. 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 Sr. Presidente, respeitando naturalmente todos os nossos convidados, mas eu penso que há que interromper. Então, eu queria também, se fosse possível, que isso fosse tratado pela equipe do Ministério com esse olhagem. Nós não estamos falando de interrupção de medicamentos. Obrigada. Muito obrigado, deputada Carmen. Agora, o doutor Daniel Macedo. Vamos lá tentar responder as questões. Em primeiro lugar, nós temos 140 milhões de brasileiros que se encaixam no perfil de assistido pela defensoria. Levando em consideração que a defensoria pública da União cobre apenas 24% das seções e subseções e que a defensoria pública do Estado cobre apenas 28%, eu posso afirmar para os senhores que essas pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado e também não têm uma defensoria estruturada e que precisam da fosfetolamina, elas têm uma única certeza, elas vão a óbito. Elas estão malijadas do sistema do poder judiciário. Não vão alcançar o poder judiciário. E aqueles que chegam ao poder judiciário, seja pela defensoria ou por um advogado particular, já também têm a certeza de que só vão obter essa substância daqui a dois ou três meses, que é o tempo mais ou menos que da concessão da liminar se deferida até o recebimento da mesma pelos correios. E é assim que funciona. Uma liminar que é deferida a uma ordem judicial direcionada ao Instituto de São Carlos e uma vez intimado o Instituto de São Carlos envia 60 cápsulas, que pode durar 10, 20 dias, pelos correios. E os correios não entregam em casa. É bom frisar isso, não é isso? Os correios mandam para a agência mais próxima de onde está a pessoa. Eu tenho centenas de pessoas que sequer sabem que os correios já enviaram. Doutor Daniel, me permite. Eu, inclusive, recebi um e-mail aqui, recebi um e-mail, um e-mail aí aberto, a pessoa dizendo assim, ó. Boa noite, senhores deputados e senadores. Peço que verifiquem e denunciem amanhã, na audiência da Câmara, o descaso com a fossoetanolamina sintética. Vocês sabiam que a falta de matéria-prima na USP, a falta de matéria-prima na USP para a produção, descaso da reitoria? Vocês sabiam que os correios não estão entregando as encomendas SEDEX? Estão retornando à USP? Vocês sabiam que ontem o TJ de São Paulo cancelou todas as liminares? Pelo amor de Deus, ajudem a gente ter uma última esperança de viver, pois a medicina tradicional já não resolve. A lei brasileira permite isso. Cadê os direitos humanos? Cadê a OAB? Cadê o STF? Cadê todo mundo? Ajudem-nos a viver. Então, só para reforçar aí as suas palavras. Obrigado, deputado Dino. É exatamente isso. É exatamente isso que vem ocorrendo. Então, hoje, a única forma de se obter a substância é por ordem judicial. No estado de São Paulo, por hora, todas as liminares estão suspensas. Se alguém ajuizar uma ação pelo estado de São Paulo, certamente o juiz não vai se desalinhar do posicionamento da Corte Superior, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, hoje, para obter essa substância, você tem que ajuizar uma ação perante um juízo federal, dentro ou fora do estado de São Paulo, ou perante um juízo federal estadual, fora do estado de São Paulo. Esta é uma realidade. Quem fornece do próprio bolso, ou seja, quem está cuchinhando esse composto é a equipe do Dr. Gilberto. É a equipe do Dr. Gilberto. Eles levam lá no Instituto de São Carlos. O Instituto de São Carlos só entra com o laboratório. E a permanência de um dos pesquisadores, que é titular da patente, Dr. Salvador. Já farmei isso na outra audiência. No dia que o Dr. Salvador entrar de férias, entrar de licença ou passar mal, acabou. Acabou o fornecimento da substância. Porque somente ele tem autorização para fornecer, porque ele está com matrícula ativa na USP. Então, sai do bolso do Dr. Gilberto. Os valores para custear esse composto. Chega a ser caricato. Agora, é importante ressaltar que o Ministério da Saúde e a Anvisa, hoje, nesta audiência, eles têm que apresentar. Primeiro, eles têm que sinalizar o seguinte. Somos ou não a favor do fornecimento desta substância. Ou seja, em paralelo aos testes clínicos, às fases 1, 2, 3 e 4. Eles têm que se posicionar hoje, né? Diz que quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Então, tem que ter esse posicionamento. Isso é de suma importância. Por quê? Hoje eu tenho, só em uma vara, 5.200 ações. 1.900 liminares concedidas. Essas pessoas começaram a receber a fosfoetalonamina sintética. Já acabou a primeira remessa. E agora estão esperando a segunda remessa, que não vai mais chegar. E aí eu estou do lado do doutor Renato Meneghello, que afirma o seguinte. Na minha opinião, se a pessoa deixa de tomar a substância, interrompe, o câncer pode voltar com maior agressividade. Os desembargadores do TJSP não pensaram nessa possibilidade. Pensaram só na possibilidade de quê? É possível que ela cause efeito colateral, que sequer foi estudado. Mas não pensaram no sentido inverso, tá? Mas se interromper o fornecimento da substância para quem já está fazendo a sua ingestão, será que o câncer não pode voltar com maior agressividade? E aí pode estar tirando o que é agravando a situação física e emocional de milhares de pessoas. Se em uma vara eu tenho 5.200 pessoas desesperadas, imagina nível Brasil neste momento. Seguramente, no mínimo, 70 mil pessoas estão diante da repercussão dessa questão, lutando neste momento para obter essa substância. Somente quem fornece? Instituto de Química, um só, um só fornecedor, que é o doutor Salvador. Olha, o doutor Gilberto, ele pode esclarecer, mas um pesquisador, sozinho, ele fornece aí para 400 pessoas por mês. Agora, fica imaginando uma união, com toda a estrutura que ela tem, com diversos laboratórios, será que ela não consegue ampliar isso em larga escala? Será que em larga escala? Para ontem essas pessoas... Olha, não dá para esperar 4 anos. Não dá. Não dá para esperar 4, 5 anos. Outra questão importante é o seguinte, pela portaria, e a doutora me corrigir, se eu estiver equivocado, parece que eles vão refazer os testes pré-clínicos. Testes pré-clínicos onde foram observados os protocolos internacionais. Há necessidade de se refazer os testes pré-clínicos? Sim. É uma indagação, isso é importante. Sim, sim, doutor. Uma outra questão é quanto ao projeto de lei do nobre deputado Wellington Prado. Ele procurou retratar exatamente os pedidos que nós fizemos na ação civil pública. E com grande louvor, ele apresentou esse projeto de lei. Não há nada de absurdo aqui. Eu vou ler. A União garantirá o fornecimento em larga escala e pelo tempo necessário da fosfetolamina sintética aos portadores de neoplasia, que estão sob condição de terapia paliativa, e fora de condição terapeuta descrita através da medicina convencional. E ele vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Esse termo vai especificar o quê? Que não há testes clínicos realizados que garantam o fim terapêutico, que a substância fosfetolamina não é medicamentosa e não substitui os exames, remédios, cirurgias e quimioterápicos. Agora, senhores, nós temos que sair daqui com uma solução para esses pacientes. Todos estão assistindo agora pela TV Câmara. As pessoas estão chorando, estão desesperadas. Se imaginam, senhores, portadores de neoplasia maligna, que vê, nesta substância, a única tábua de salvação, até estrumem, essas pessoas fariam ingestão para se manter vivos. E outra grande preocupação, para encerrar a minha fala, é com a segurança desses pesquisadores. Uma segurança desses pesquisadores. Tomem atenção. Com a segurança desses pesquisadores. Para mim, eles correm, sim, um risco de vida. Eu falei isso com o doutor Gilberto. Ele falou, inclusive, o seguinte. Doutor Daniel, para mim, isso já não importa mais. A chama foi acesa e vai para a posteridade. Eu tenho preocupação com todos eles. Essa é uma preocupação que eu acho que os senhores também devem adotar. São essas minhas considerações. Muito obrigado, doutor. Presidente, eu queria pedir a vossa excelência. O deputado Antônio Brito sempre faz isso. E se os expositores concordarem, que toda essa síntese de tudo que vocês apresentaram, que seja possível para que nós possamos disponibilizar, através do nosso portal da Câmara, através do site aqui da comissão, nós possamos deixar isso disponível para acesso a toda a população, e até para os nossos estudos também, para que nós possamos aprofundar isso. Deputado Diego, o senhor se antecipou, já está na internet, as apresentações desde manhã já estão na internet. Esse material, outro doutor está se comprometendo de mandar a ação civil também. Os pacientes inscritos irão falar, fiquem tranquilos, irão falar o que vocês estão aqui numerados. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Renato, o doutor Gilberto também está presente, para responder. É assim, nós estamos, desde manhã, eu acho que o grupo que ficou desde manhã, percebeu que nós estamos diante, possivelmente, de um remédio que vai revolucionar, que está curando, e também temos uma emergência, porque houve um bloqueio da produção por muitas razões. E o próprio doutor Renato considerou que há necessidade de fazer, cumprir o protocolo das pesquisas clínicas, o pré-clínico, depois a fase 1, 2, 3 e 4. Nós chegamos também à conclusão que isso normalmente leva de 8 a 12 anos de qualquer molécula. Estou tentando fazer um resuminho para depois, para o doutor clarear mais para nós. Aí tem, como nós podemos fazer para abreviar este tempo, abreviar este tempo. Por isso que eu puxei a doutora Meluza para a mesa também, já fizemos um paralelo aqui, ela vai opinar. Um momentinho, só para eu não perder, quem pediu a palavra... Eu só queria complementar, mas fica à vontade. Não, posso? Exatamente isso. Pelo que eu entendi já o que a doutora Clarice havia dito, para uma produção em larga escala e comercial, ou seja, para ir para o SUS... Perdão, para ir... Porque vai ter que ser comercial... Não, não, não. O governo vai ter que pagar. Não, comercial é quando está na farmácia, mas... Sim, claro, mas o governo vai ter que pagar um laboratório. Então, eu digo comercial nesse sentido, vai depender de dinheiro. Para isso, esse protocolo dos cinco passos, aí sim eu acredito que é onde o doutor Renato havia dito. Mas para essa emergência, se for voltar lá atrás, aí a gente joga por terra o dia todo. Então, essas fases... Só um momentinho agora, para eu não me perder. Para eu não me perder. Deixa eu concluir. Se eu resolver, eu não me perder. Então, doutor Renato, os senhores acham, o senhor acha, o doutor Dono Vanei, um pouquinho deve chegar, ele foi num encontro, a fase pré-clínica, a documentação tem para cumprir a fase pré-clínica que é com os animais. E depois a fase 1, a fase 1, que a doutora, aqui depois da Merluza, não sei se oficialmente ou oficiosamente, ela vai colocar, que dá para encurtar isso quando entrar na fase 1, a fase 1, e aí, e encurtar esse tempo, para dar para um laboratório que cumpra as boas práticas de produção, e passa a produzir para alimentar todo esse universo de pacientes que vão cumprir a pesquisa e mais alguém, porque vai ter paciente, muito paciente. Então, o senhor teria condições de responder da questão? E depois a doutora Merluz e a Clarice vão concluir essa questão. Então, vamos lá. Bom, com relação à fase clínica ou à... A pré-clínica, eu acho que o tempo, o tempo já provou. A fase 1, eu acho que o tempo que esse composto está sendo distribuído, já aprovou. Existe uma coisa que chama-se medicina baseada em evidências. O doutor sabe muito bem, a doutora também sabe. Que existem... Medicina baseada em evidências, digamos assim. Existem muitos compostos que estão no mercado hoje em dia, que não tiveram os testes de todas as fases. Os próprios corticoides, muitos não tiveram. Muitos erros, mesmo assim, depois, o vióxido foi um deles, entre outros remédios, que vieram de fora. Agora, se nós temos consciência de que a fosfetanolamina, ela existe no corpo humano. Nós já provamos que ela não é pro-oncogênica. A gente já conseguiu comprovar de que se o corpo não absorve, ela vai ser excretada, que ela é inerte. Eu acho que a fase 1, que é exatamente a fase de toxicidade no indivíduo sadio, não sei se ela tem muito valor hoje em dia. Porque se tivesse que ter toxicidade, o Marcos Vinicius, que não está aqui, infelizmente, que já usa ela há 12 anos, todos os dias, ele, o pai dele, a mãe dele, vai estar em um doente. Ah, mas fala assim, o papel da Anvisa, no caso, seria proteger o paciente de uma possível toxicidade e de uma possível lesão do medicamento. Certo? Por isso, tem os entraves burocráticos. Nós não estamos tratando pacientes ígidos, como o doutor Sandro falou. Nós estamos falando de pacientes com câncer. Se o paciente está com câncer, ele já não está ígido. Então, essas são umas coisas que não batem nos discursos. Nós não estamos falando de pirona. Nós não estamos falando de dor de cabeça. Nós estamos falando de uma doença terminal, mortal, letal. Onde existe documento que garante a distribuição do governo até importar. O deputado acabou de ler aí, agora há pouco. Então, fase 1, seria para ver se o negócio é tóxico. A Anvisa está ali para proteger o paciente, que pode morrer. Ninguém falou que vai dar esse composto para o paciente que está com mioma. Que é um tumor benigno de útero. Nós estamos falando de pacientes terminais que estão entrando com ação na justiça, que estão pedindo para o juiz para poder tomar o medicamento. O composto que seja. Outra coisa. É humilhação mesmo. Não, preço for... Não vou nem falar o nome do cara lá, porque tem um monte de gente na internet já que está querendo me pegar já, porque eu denunciei um cara que está vendendo um negócio que não foi nem eu que denunciei, está escrito lá. Então, vamos pensar. Existem doenças e doenças. Eu posso esperar 20 anos para achar um remédio para enxar a queca. Mas a gente está provando, está dizendo uma coisa que é inédita. Está inédita. Então, vamos usar a consciência, gente. A Anvisa está aqui para ver, para proteger o paciente. Para proteger de quê? Da morte? Porque o paciente já está condenado. Me desculpem. Isso eu acho incoerência. Acho que a fase 1 dá para pular. Acho que dá. Que bom que a senhora voltou para a mesa. A senhora foi muito bem hoje de manhã. Muito bem hoje de manhã. Nós vamos tentar agora começar a fechar. Vamos ouvir algumas lideranças dos pacientes, sim. Depois vamos começar a tentar fechar. Não é companheira? Lá de passo. Podemos ouvir a... Adeu. Doutora Meluzi. Tem uma pergunta sobre a mesa, deputado, dos internautas para a doutora. Sim, passarei para a mesa. Eu não li porque achei que ela já não estava, mas... Eu vou dar... Vai adiante. Doutora Meluzi. Como foi colocado hoje de manhã, em que momento que a Anvisa atua fortemente na entrada de um produto, né? Seria na avaliação dos dados de estudos... da solicitação de uma doença em estudos clínicos fase 1. E ela avalia todos esses dados de estudos clínicos pré-clínicos para verificar a proposta de dose, vai ser utilizada a proposta de desenho de estudo e a segurança desses pacientes e a qualidade desse produto que vai ser dado em pesquisa. No momento, nós não conhecemos o dossier da fosfetalamina no sentido de ser um dossier técnico que se conheça todas as características da rota de síntese. nós não conhecemos ainda formalmente a síntese quais são os compostos que são utilizados quais são os solventes quais são os intermediários dessas síntese. Nós não conhecemos ainda os dados desses estudos pré-clínicos realizados. O que foi mostrado que já vem mostrando em... Aqui, estão aqui? Na outra audiência a gente buscou alguns trabalhos publicados. Tem uma proposta promissora e a gente não quer fechar os olhos para isso. Mas, para falar que está superada isso, a gente teria que avaliar esses dados e eu acredito que os pesquisadores também queriam que essa avaliação fosse feita dentro do critério do rigor técnico científico. Isso não é burocracia. No sentido de poder avaliar a possibilidade de superar etapas como foi colocado aqui. Ah, pode ter produtos que foram registrados sem todas as etapas. Se avalia muito o que tem de publicação nesse produto até para você verificar uma fase pode ser superada e esse produto pode ir para a fase seguinte. Foi colocado aqui no início da apresentação que a proposta desse produto seria como uma molécula nova. A gente não pode fechar os olhos para como se garante a avaliação de uma molécula nova. A proposta que foi colocada não é a mesma do suplemento da fosfetalamina ligada ao cálcio. Então, essa proposta tem que ser avaliada dentro de um rigor técnico e científico de forma a favorecer esse acesso, de forma que o Estado também coloque esse acesso. Para que a gente avalie, fale que tem uma fase que possa ser superada, esses dados precisam ser apresentados no formato de um dossiê e eu acredito fortemente que essa proposta da comissão no GT que está sendo trabalhado com a participação da Anvisa e um dos representantes da Anvisa nesse GT é o diretor de registro de medicamentos. Então, a Anvisa trouxe para o GT a sua alta gestão, eu sou suplente desse diretor com toda a parte técnica abaixo dando suporte nas discussões que ocorrerão dentro desse grupo de trabalho de forma a falar se tem etapas que podem ser superadas ou tem etapas que ainda faltam mais dados. Eu acredito dentro dos elementos os quais nós temos hoje a Anvisa não tem como falar que etapas seriam superadas. Se a gente há situações em que os estudos pré-clínicos eles têm um grau de robustez elevado têm um grau de resultados padronizados randomizados que você consegue falar assim existe uma falência terapêutica como foi colocado aqui uma previsão na 6360 é possível você liberar para o uso compassivo enquanto se realiza as demais etapas mas é preciso se debruçar sobre esses documentos que até o momento esse conjunto de dados ainda não foram apresentados nem a Anvisa nem o Ministério da Saúde importante colocar que o professor Duvanei na sua apresentação de manhã ainda colocou assim olha tem dados que ainda estão recém nós que a gente está que tem esses dados ainda não publicados então tem um conjunto de dados que os nobres pesquisadores tem que a gente precisa conhecer esse conjunto de dados de forma que isso seja para verificar se é possível superar alguma fase de pesquisa em relação ao produto que vai ser utilizado em sujeito de pesquisa ele tem inicialmente ele pode ser fabricado em uma escala laboratorial nós chegamos num momento que a discussão é que a escala laboratorial não atende a demanda isso precisa ser pensado numa escala que possa ser utilizado dentro de uma indústria que tem uma capacidade operacional maior é importante que a síntese informar mais uma vez destacar que a síntese de um fármaco não se faz numa indústria farmacêutica e uma síntese em alta escala tem que se avaliar essa esqueloap desculpa usar esse termo da síntese feita no laboratório para a síntese feita dentro de uma indústria farmoquímica para que se avalie o grau se mantém o mesmo grau de pureza e as mesmas características da fosfetalonamina sintetizada pelo professor Gilberto a gente precisa avaliar esses dados inclusive fazer a projeção disso dentro de uma produção industrial para que esse produto mantenha as mesmas características e apunte para a mesma característica promissora que a gente vê e já vem mostrando esse debate era essas considerações que eu queria colocar muito obrigada o doutor Gilberto pediu a palavra que humildemente está lá na banca dá um microfone isso eu posso só fazer aproveitar e fazer uma pergunta só um pouquinho doutor Gilberto ele quer aproveitá-lo então faça a pergunta eu só queria rapidamente doutor Gilberto queria que se tivesse possibilidade se eu retomar um pouco aquela discussão que foi feita de manhã que eles colocaram que dizem que existe mais de 100 tipos de câncer e a fosfo pode agir em qualquer câncer poderia retomar aquela discussão sobre as células aeróbicas e anaeróbica não eu tenho duas doutoras inclusive uma delas aqui da Unvisa era exatamente a pergunta que eu ia fazer mas antes eu queria fazer uma pergunta seguinte todas as publicações nossas quando ela coloca a senhora fala de pureza eu garanto para a senhora uma coisa sou químico analítico há 47 anos a senhora já deve ter ouvido falar pureza determinada por diagrama de raio x do pó a senhora já viu a senhora conhece algum outro método planetário que consiga da pureza de um material como esse porque eu posso explicar esse mesmo método é usado para composto nuclearmente puro a senhora sabe o que é composto nuclearmente puro então eu fiz para a fossoamina dois dois diagramas de ortepe isso eu fiz várias vezes no diagrama de ortepe deu pureza que eu desafio alguém nesse país a confirmar que existe alguma impureza eu agora vem uma pergunta para a senhora que as vezes eu fico muito preocupado porque foi minha área de atuação muitos anos será que a Anvisa tem alguém para analisar melhor que eu eu gostaria que ela respondesse para mim o que eu espero eu falo que a gente precisa verificar esses dados de pureza só um pouquinho para a senhora desculpe 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 eu esqueci de acrescentar alguma coisa porque algumas pessoas teriam mais credibilidade do que outras será que alguém pensa que a eu devo ter alguma amnésia cefálica porque é o seguinte eu sem ofender por favor não é porque é o seguinte toda vez que eu falo alguma coisa precisa complementar a senhora quer ver eu vou fazer uma pergunta para a senhora ou para a doutora Clarice quantos tipos de câncer foi descrito na literatura televisiva mais de 100 não é isso não é essa a ideia que nós temos não eu estou fazendo uma pergunta tem algum médico ontologista tem mais tem mais talvez possa responder para nós quantos biólogos tem aqui na sala biólogos médico tem câncer descoberto descoberto não eu respondo por duas maneiras se alguém aqui nessa sala ou fora dessa sala conhece algum câncer que não seja que tenha um mecanismo anaeróbico existe alguém que conhece aqui porque alguns grandes oncologistas desse país dizem que um medicamento não pode servir para todos os tipos de materiais para todo tipo de câncer inclusive a doutora Meiruzi pela tv não é só para complementar pela tv câmara falou pela tv câmara em reportagem hoje que usando essa mesma indagação como pode um medicamento servir para todos os tipos de câncer está o registro não eu não ouvi eu estava aqui com vocês eu não ouvi nada mas o que eu quero só certificar é o seguinte nós precisamos ser profissionais que tipo de profissionalismo tem que ter célula só respira de dois jeitos aeróbico e anaeróbico não é possível qualquer menino que entrar numa universidade de biologia de medicina de odontologia de farmácia do diabo que for ela vai aprender a falar em ciclos de Krebs que é o ciclo de alimentação de uma célula continua está certo muito bem sim é fantástico não não é eu que falo está na literatura desde 1920 não fui eu que escrevi isso não escrevi o que eu estou falando eu só estou comparando com o que eu li às vezes eu posso ter uma dislexia e ter lido errado mas está lá para quem quiser ler porque eu tenho sempre perguntado para os colegas para mim não cometer engano existe algum tipo de câncer que não seja anaeróbico eu não consegui que nenhum existiu só uma oncologista em Santa Catarina no hospital do estado que disse não sei acho que existe eu falei doutor eu preciso saber se existe ou não se não existe eu estou certo a teoria está correta se existe eu estou ele vai ela falou não sei não sei eu falei bom então vou continuar pensando que é anaeróbica porque todo mundo fala da célula rasta tem um colega televisivo que veio fez um discurso etc esse mecanismo senhores para quem não percebe ciência Durbanier provou ele inteiro e ele fez uma brincadeira que nem todos nós aqui passamos por despercebido que ele mexeu com mama mexeu com carcinoma mexeu com isso mexeu com aquilo e ele passou sabão na nossa cara porque o que ele mostrou é exatamente o mecanismo anaeróbico que qualquer lugar desse planeta reconheceria olha aí eu vou cansar de defender eu só não defendo mais por causa de qualquer coisa agora por favor antes de falarem que tem 200 tipos de câncer qualquer coisa vão estudar a célula é simples é muito simples e esse negócio de vamos ver se dá ou vamos ver se não dá vai lá e faz eu acho que a melhor coisa do mundo é chegar e falar toque não funciona ou não funciona aqui não funciona por causa disso 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 até agora nada isso é cansativo e é é um negócio que é um negócio que essa discussão fica 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 e não vai e podem observar quando vocês quiserem o marcador é específico ele é do do tipo muito obrigado doutor doutor percebendo por que porque ninguém lê os gringos lá fora já perceberam que é uma definição não é de criança nem para ficar discutindo se existe alguma coisa procurem quem sabe e perguntem que é CD fosfamina é a identificadora do CD da célula cancerosa não tem mais discussão quer discutir discute lá fora o resto é bobagem eu não queria falar isso aqui porque aqui não é um lugar aqui é uma coisa mas quando as coisas está tornando cansativo vocês cansaram a gente de discutir a mesma coisa cansaram nossos colegas da Anvisa do Ministério nós todo mundo que está aqui repetindo 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 para de repetição leia existia um ditado de Vitor Hugo de é ele dizia o povo não lê quem lê pensa quem pensa raciocina o povo é proibido de raciocinar por favor nós vamos ouvir a a doutora merluzzi depois o doutor renato e está escrito do deputado delmo aí nós podemos começar a fechar senhor presidente depois licença que eu preciso nós temos duas usuárias que estão agora eu vou passar para elas senhor presidente pela ordem tem o compromisso da mesa vamos lá a doutora merluzzi peço licença que eu preciso me retirar que eu tenho horário de voo peço licença aos nossos convidados pela minha ausência nesse momento e agradeço a atenção de todos também contem mais uma vez comigo com o meu apoio para tudo aquilo que nós precisarmos aqui muito obrigado obrigado deputado obrigado doutora merluzzi da Anvisa primeiramente muito bom saber que o produto já tem um grau de pureza muito grande avaliado pelo professor com toda a sua competência técnica e a Anvisa não questiona a sua competência técnica entretanto a gente precisa somos delegados para essa avaliação por competência de agência reguladora fazer essa avaliação na nossa equipe nós temos engenheiros químicos doutores também que faz uma avaliação criteriosa inclusive para no sentido de favorecer que esse ou os demais produtos que são avaliados eles tem grau de pureza para ser utilizado esse dado a gente precisa avaliar professor a sua avaliação ela é muito importante o seu resultado é extremamente importante bom saber que utilizou uma técnica de purificação importante agora a gente precisa avaliar inclusive se ao fazer o escalop para essa produção maior mantém-se as mesmas características da droga um outro ponto que foi colocado em relação a isso assim a gente tem-se uma ação cautelar quando se considera o tratamento da oncologia ótimo que no estudo clínico normalmente você não testa todas as patologias todos os tipos de câncer ao mesmo tempo se faz uma avaliação e depois vai aumentando essas escalas é essa questão cautelar de avaliação no tratamento na oncologia que foi colocado e precisa ser olhado sim para cada paciente que vai utilizar que tipo de câncer que ele tem qual estágio que ele está e qual tipo de tratamento está então nessa ação é sim prevista uma atuação cautelar muito obrigada muito obrigado doutor Renato gente é só só para terminar um raciocínio que eu tinha feito aqui que foi falado também doutora por favor me desculpa para se fazer uma pesquisa existe-se um negócio pesquisa que vale mesmo pesquisa de verdade que chama-se carta de confidenciabilidade tá entre as partes então gente pelo amor de Deus nós íamos assinar essa carta com um hospital muito grande onde uma parte não pode contar o que está acontecendo não pode se espalhar não pode estar na internet tá quando se tem uma quebra tá de é Giba me ajuda a palavra é que você não pode contar sobre a pesquisa para ninguém não pode revelar dessa pesquisa carta de sigilo obrigado carta de sigilo toda pesquisa séria exige a carta de sigilo tá agora eu não sei é confidencial tá é eu não sei como é que a gente pode encontrar uma pesquisa séria uma pesquisa de nível elevado na internet não em lugar nenhum lugar fora do Brasil pior que eles são milhões que você tem que paga de multa se você contar tá é no nosso caso aqui nós estamos com tudo aberto e nós estamos pedindo para vocês vejam verifiquem porque o que acontece como eles falaram ali quem vai regular quem vai oficializar e quem vai fiscalizar o andamento é o governo certo não vamos ser nós agora eu não não vejo tem certeza que vai ficar tudo certo tudo dentro dos parâmetros eu não tenho tá que vai ficar tudo certinho porque é assim sabe é um negocinho aqui um negocinho ali outro negocinho aqui outro negocinho ali entendeu então é assim tanto que o nosso nosso laboratório foi autuado pelo conselho de farmácia já porque antes dele entrar numa pesquisa ele já foi considerado medicamento foi autuado pelo conselho de farmácia tá é só isso aí mas é assim teria que ter uma carta de de sigilo entre as partes tá deputado Odelmo eu queria se eu puder falar depois que depois delas eu quero ouvi-las também depois eu falo Carmen Figueiredo com a palavra está presente tá bom Amaro Wilson Coelho o senhor tem três minutos pode puxar o microfone e apertar ali no botão não aperta ali agora o senhor tem pode falar aí mas eu preferia desliga o outro alô primeiramente presidente muito obrigado pela pela concessão da palavra já foi falado muita coisa aqui eu só vou tentar complementar eu tenho câncer de fígado e eu fiz algumas pesquisas que eu acho bom eu eu citar aqui nesse nesse discurso eu já pesquisei o Nexavar custa 6.800 reais uma caixa com 60 comprimidos eu já pesquisei já usei pesquisei não já usei meu médico me receitou o Cheloda custa 2.500 reais 120 comprimidos tudo isso fabricado por multinacional eu descobri logicamente é fácil de descobrir eu consegui descobrir é fácil que o problema da fósforo etalonamina é que ela custa 10 centavos quem está bancando são os cientistas né doutor Renato são os cientistas tanto que a gente não está podendo comprar mais matéria para poder fazer também é é eu não quero aqui chatear ninguém não quero não quero deixar ninguém constrangido mas eu acho que se todos nós aqui tivéssemos um parente se todos nós tivéssemos um filho uma filha com câncer isso aqui ia para frente muito mais rápido isso aqui não ia patinar eu fiz um pequeno discurso lá no senado eu não sei falar eu fico meio emocionado eu fico meio chateado os senhores deputados aqui autoridades e os senhores presentes me perdoem se eu falar alguma besteira mas eu não sei falar é eu acho que a coisa andava mais rápido nós não temos que eu no senado eu apontei para o presidente da Anvisa e falei para ele olha se você tivesse um filho ou a sua mulher ou seu pai com câncer a coisa andava mais rápido então o problema do Brasil agora eu aponto para essa senhora que está aqui que é a presidente da Anvisa aliás ela é a representante da Anvisa a coisa tem que andar deputado o senhor todos os deputados o senhor que é o presidente que está presidindo a mesa eu acho que tem que andar não pode ficar parado eu queria fazer uma pergunta ao doutor Gilberto cadê o doutor Gilberto saiu saiu mas eu pergunto ao doutor Renato o senhor pode me responder eu gostaria de perguntar o senhor tem ideia quantas pessoas já tomaram esse medicamento ok bom eu não vou responder por ele mas pelo que eu tenho mais ou menos conhecimento mais de 5 mil 10 mil não sei quantas pessoas aí estão discutindo para provar estão discutindo enquanto isso as pessoas estão morrendo gente teve uma senhora que é aquela senhora que está na ponta da mesa saiu daqui né não é isso é a senhora saiu daqui porque a senhora está tomando quimioterapia senhores deputados é senhores deputados a quimioterapia machuca muito a quimioterapia é violenta é uma coisa também que eu acho que a ingenuidade é a gente acreditar que os grandes laboratórios os multinacionais têm interesse em participar em colaborar com a fósforo etalonamina é lógico que não é lógico que não sim senhor a a a quimioterapia ela dá reações como anemia constipação diarreia dor de cabeça fadiga falta de ar febre um monte de coisas além do custo que o pobre se não conseguir não consegue pagar porque custa 20 mil reais é já constatei também que os médicos oncologistas são contra porque eles vão perder a receita então nós precisamos é salvar pessoas nós precisamos resolver o problema eu agradeço e me perdoem pelo jeito de falar mas pelo amor de Deus vamos resolver o problema vamos resolver o problema é isso que eu peço obrigado senhor desculpe desculpe jane rose reis jane rose reis eliana maria da costa rodrigues a palavra do grupo amigas do peito do pará exatamente alô muito obrigado pela oportunidade que vocês deputados estão nos dando saúdo a todos porque é muito difícil tratar sobre essa doença câncer que remete a morte é agoro né mas vocês falam a gente vê a boa intenção de vocês mas vocês não prestem atenção que vocês estão falando da nossa vida do que nós pacientes de câncer passamos eu tenho portocato a minha amiga aqui nós nós já estamos na 59 quimioterapia e se é só de quimioterapia vocês não tem ideia do nosso sofrimento vocês não tem ideia do que é passar por uma quimioterapia quer dizer que isso é liberado uma droga que nos mata além dela nos curar mas ao mesmo tempo ela nos mata e outra coisa no meu estado as medicações não chegam tá foi cortada a medicação para o meu estado nem isso não respeitam mais uma juíza é presidente com todo respeito rotulam minutos para nós pacientes falar mas deveriam também rotular os minutos que foram gastos aqui e não resolveram nada do lado ao lugar nenhum e muito me admira presidente dessa casa que quando eu fui decretada a morte por uma por uma juíza novamente eu estou sendo decretada a morte por mulheres isso é muito triste porque ninguém se coloca no nosso lugar ninguém nos entende estão brincando com a nossa vida e a nossa vida para nós para a nossa família é muito importante pode não ser para qualquer um daqui mas para a nossa família é muito importante a droga não existe para que colocar obstáculo numa droga que existe o doutor Renato aí já não falou da indicação da posologia o que querem mais papel comer papel não se come papel se tomar medicamento e nós queremos essa medicação para a gente viver eu tenho certeza se o ministro da saúde tivesse com câncer se ele não ia lançar a mão dessa medicação eu tenho certeza se a presidente precisasse dessa medicação se ela não ia lançar a mão porque até se dissesse assim cocô de boi vai curar o câncer todo mundo ia para o estábulo comer a merda do boi porque é a única coisa que nós temos que não vai nos salvar e aí ficou falando 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 e não se resolve a comissão que vai ser formada deveria ter uma comissão dos pacientes para que a gente também estivesse averiguando se está sendo cobrado por direito e vou ler uma coisa que o doutor Gilberto falou para encerrar a humanidade precisa de alguém que faça alguma coisa para curar os seus males Gilberto Schirrer esse homem esse homem se preocupou e não e não quer nada em troca ele só quer que a droga seja liberada para que nós possamos ter acesso a esta droga muito obrigada muito obrigada Eliana Maria que veio de longe do Pará deputado Odelmo Adelmo Adelmo obrigado deputado Darcílio Narcísio Peronde eu quero cumprimentar todas vocês que estão aqui já há tanto tempo e em tantos diferentes momentos eu sei o que significa essa luta eu sei o que significa e a dor que sentem as pessoas que tratam inclusive que fazem quimioterapia os efeitos colaterais que existem eu tenho parentes eu sou formado em medicina eu estudei na Universidade de São Paulo Renato por seis anos eu sei também a eficiência e a grandeza do que é a Universidade de São Paulo eu estou acompanhando esses profissionais cientistas há um bom tempo eu sei também do papel do Ministério da Saúde e da Anvisa dos diferentes órgãos e eu quero tratar com o que eu sei e com tudo isso que eu sei eu sei muito pouco de todas essas questões dos desafios nós estamos vivendo um processo também sei do papel do Ministério Público da Defensoria Pública das ações judiciais que são emitidas aí em grande quantidade no país inteiro por diferentes problemas demandas algumas absolutamente justas e necessárias para atender o direito fundamental da pessoa humana outras muito mais para atender também interesses econômicos a gente conhece dessa realidade do país com a diversidade de interesses de problemas de desafios mas eu quero tratar dessa questão aqui primeiro com a enorme esperança de que a fosfetanolamina seja realmente um composto e haverá de ser um medicamento revolucionário para o tratamento do câncer e que sá de outros problemas de outras doenças como eu tenho conversado muito com quem produz e quem está utilizando é uma substância extremamente promissora mas que carece realmente de todos os trabalhos os passos que são exigidos pelos órgãos que nós montamos não é uma invenção da Anvisa do Ministério da Saúde os passos que tem que serem dados para serem reconhecidos como atos necessários na defesa do interesse da pessoa humana não fosse a Anvisa nós estaríamos aí eventualmente tomando e consumindo produtos absolutamente perigosos se tem burocracia se é uma burocracia que eventualmente demora que nós temos que aprimorar eu também eu compartilho dessa ideia que precisa de agilizar algumas situações a situação da fosfetanol amina hoje no Brasil ela não pode ser imposta como uma barreira da Anvisa ou de governo do Ministério nós temos 20 anos que isso está acontecendo e que depende dos órgãos de controle que depende do Ministério que depende de nós aqui que depende das instituições dos médicos dos profissionais e nesse contexto eu queria primeiro dialogar com o Renato Meneghello dizendo e você tem vários dados muito positivos que são animadores eu queria sugerir você citou aqui que tem algumas pessoas que estão tomando a fosfetanol amina há mais de 10 anos que a gente pudesse ter um protocolo de análises laboratoriais clínicas dessas pessoas conquistar sua estrutura biológica o sangue o colesterol todos esses fatores porque isso vai somando no protocolo informações importantes para eventualmente a gente poder reafirmar através de documentos o que que significa o uso desta substância durante tanto tempo em relação a vida das pessoas o risco que eventualmente tem o Durvanney colocou fez uma análise que eu acho que assim as pesquisas do Durvanney são extraordinárias são extraordinárias merecedoras de uma atenção muito especial são muito expressivas mostrando que esta substância tenha efeitos muito consistentes no combate a diversos tipos de tumores também eu não sou parceiro da ideia de que nós tendo mais de 100 200 300 400 formas de câncer nós temos que ter 300 fórmulas diferentes para tratá-lo não é assim que a ciência faz certamente nesses diferentes tipos existem drogas que são específicas pelo menos que são aplicadas numa diversidade câncer de mama para cada forma tem um quimioterápico não tem o quimioterápico que é utilizado é um quimioterápico que eventualmente é universal para essa situação mas tem diferenças certamente também na origem e na evolução do câncer nós temos que levar em consideração se na sua origem o efeito de um determinado produto é mais efetivo do que depois que ele está avançado então nós temos uma diversidade de situações que exigem de nós a primeira humildade e primeiro essa compreensão da necessidade de nós investigarmos e eu fico muito incomodado quando a gente tratando de uma substância tão promissora como esta a gente utilize esse momento para atacar a Anvisa ou para atacar o governo o que o governo está fazendo pode existir isso exige de nós uma condição para mais do que a gente atacar e ver os defeitos que tem ou vendo os defeitos que tem a gente sinalizar as alternativas positivas olhar para o lado positivo diante disto e aqui eu quero concluir com essas considerações Narcísio diante disto nós temos uma substância que está sendo utilizada isso é verdade é fato está sendo utilizada por muita gente por muita gente é fato então diante disto quais são essas pessoas que estão utilizando é possível e é necessário acompanhá-las na defesa da sua vida da sua segurança da sua dignidade e da ciência porque essas pessoas que estão usando esse produto certamente elas têm um resultado aqui está do meu lado o Pedro que utiliza a fosfetanol amina é preciso que ele seja acompanhado então a responsabilidade não é só da Anvisa responsabilidade de quem está cuidando dele destinando essa substância o médico para poder acompanhá-lo as suas variações todas laboratoriais para que a gente possa dizer olha isso que o Pedro está fazendo tem estes resultados que podem ser espetaculares isso é muito importante e todas as variáveis medidas e todas as outras pessoas mais ainda nós temos pessoas que eventualmente querem usá-las usar a fosfetanol amina e diante desse é dessa situação espetacular que nós estamos vivendo nós temos que definir e nós temos que garantir através da ação de governo através da ação do Estado através da ação da medicina que esse produto tem uma origem certificada e conhecida eu é meireuse eu entendo que uma droga produzida uma substância produzida por síntese e dentro das características aqui assinaladas pelo professor Gilberto elas são muito seguras num processo de produção que ainda está sob controle de patente eu acho que não cabe a gente saber quais são os meios de produção qual é a cadeia produtiva qual é a forma de síntese o que nós temos que focar é o seguinte é a substância é a fosfetanol amina eu não preciso de saber como que foi a cadeia produtiva para dizer se ela é boa ou não eu tenho que saber que ela é boa ela é pura isso é fundamental mas eu tenho que saber que ela é pura e que tem uma fonte segura de produção porque nesse momento colocar farinha numa draja azul e branca pode estar enganando muita gente então às vezes nesse clamor popular tão expressivo e nessa cobrança que nós estamos fazendo mais do que a cobrança nessa exigência de que essa substância seja garantida a sua distribuição que a gente possa estar sustentando a fraude e isso é absolutamente inaceitável então nesse momento a Anvisa os órgãos de controle a garantia de que tem uma fonte segura de produção é condição sine qua non para que a gente exija que essa substância seja disponibilizada para as pessoas porque se não vai comprar pela internet vai comprar por uma fonte que não tem segurança que não tem certificação e nós podemos estar condenando uma substância tão promissora como esta ao desastre e é isso que eu quero chamar a atenção então eu quero encerrar dizendo todas as pessoas que estão tomando neste momento mesmo que não haja liberação da visa reconhecimento de que ainda é uma droga mas os dados tem que garantir que esta substância seja disponibilizada que as pessoas tenham acompanhamento e que haja garantia de que o produto não esteja contaminado por quaisquer interesses quaisquer interesses muito obrigado deputado eu toquei a campainha pelo silêncio o senhor encerrou muito obrigado o senhor foi brilhante chegamos ao fim a deputada Carmen está me lembrando e eu puxei também a memória eu acho que essa audiência que começou nove e vinte e cinco começou cedo não começou as dez nove e cinco e está encerrando agora ela superou uma audiência que nós fizemos aqui que ninguém almoçou foi quando nós reunimos os lutadores da luta anti-tabaco que passava por médicos deputados ONGs com a indústria e com a indústria e trabalhamos das dez às seis da tarde aproximadamente sem almoçar e hoje repetimos com mais tempo então parabéns a todos que vieram aqui que estão aqui ainda aos telespectadores e repito lembrando o deputado Diego que todas as apresentações já estão na internet que nós tiver amanhã é só acessar a câmara poderá receber o material que o doutor Sandro Macedo também está pondo à disposição o que que aconteceu aqui eu acho que foi um dia memorável de comemorar primeiro o doutor Gilberto com seus discípulos aí vem o doutor Renato e os seus discípulos e o doutor Durvanei e os seus discípulos e todos os outros que aqui não vieram que persistiram quando o doutor Gilberto sacou a molécula e sintetizou e persistiu se ele não tivesse a persistência a perseverança nós não teríamos avançado e nem teríamos essa reunião e nem esse grupo de pacientes que estão clapando por mais justiça então e eu acompanho a luta da ciência há 20 anos atrás quando me tornei deputado é uma luta muito dura e não é só na saúde muito dura e o doutor Gilberto aqui ficou conosco está aqui conosco fez pergunta ficou na na banca ali fez pergunta emocionado maravilhoso isso então parabéns vocês cientistas e todos os cientistas do Brasil que perseveram me permita só porque tem uma pessoa que está aqui também durante todo o tempo desde o início é um dos sujeitos fundamentais dessa história que faz parte dessa história não disse nada mas nos ensinou muito e é um dos responsáveis também pela síntese da fósfora etanolamina que está aqui presente e que a gente não poderia deixar pelo menos de citar o seu nome que é o professor Otaviano então eu quero deixar aqui registrado o nosso agradecimento o carinho professor Otaviano levanta o aplauso ao professor Otaviano professor Otaviano muito bem muito obrigado Gilberto Salvador Renato Otaviano Marcos Vinícius continuo continuo aprendemos muito nós aprendemos muito todos aprenderam muito com os cientistas e a troca que houve aqui e também nos energizamos com a dor e com a angústia e com a garra dos pacientes que aqui vieram um beijo na alma e no coração de vocês e continuem com essa capacidade de indignação para mexer com esse Brasil pesado mais rico e preciso não desista não desista grandes projetos e grandes problemas e o projeto do doutor Gilberto era um grande projeto e enfrentou problemas vocês viram problemas com a USP talvez dificuldade interna de disputa de espaço a USP não entendeu a riqueza da descoberta o contato com a Fiocruz a Fiocruz é maravilhosa mas não houve percepção o que a riqueza que estava sendo apresentada para a Fiocruz e talvez os próprios cientistas não conseguiram mostrar então ali se perdeu uma oportunidade na Anvisa Anvisa há quatro anos atrás recebeu muito bem está registrado e disse o caminho é esse mas aí vinha todas as barreiras que eles estavam enfrentando e nós vimos durante o dia que os senhores enfrentaram lá e tocaram pela garra e pela entrega e pela entrega pessoal nós vimos isso nós vimos isso mas a luz de você está avançando começou no Senado a imprensa participou um ministério já respondeu e nós vamos cobrar esta comissão vocês vão nos cobrar e cobrar também o executivo mas vocês nos cobrem mas nós vamos cobrar hoje nós estamos sendo cobrados aqui e nós recebemos essa cobrança e vocês nos cobrem resultados nós não executamos mas podemos cobrar e fiscalizar então o ministro César Sopancera está baixando a portaria 10 milhões é um bom dinheiro para começar eles vão ser assessorados pelo grupo que o ministro Marcelo Castro respondeu rapidamente depois lá do Senado respondeu rapidamente o grupo já fez duas reuniões preparatórias é óbvio vai legitimar o doutor Renato como um dos responsáveis se o grupo dele eu indicar e um suplente para fazer andar para fazer andar para fazer andar e nós vamos cobrar também a Anvisa da pessoa da competente doutora Merluza mostrou que está aberta que a Anvisa é quase um processo final está aberta até para legalmente a lei permite as novas permitem encurtar o prazo esse grupo técnico vai vai lá do Ministério da Saúde vai dar e agora haverá dinheiro também e se não sair o dinheiro vamos trocar receberam cartões dos deputados haverá dinheiro até para ter contratar se for preciso um grupo até um despachante outros e outros assessoria técnica aos senhores para fazer andar a inteligência dos cientistas a inteligência não faltou humildade para os cientistas o doutor Renato viu que precisa agora para completar essa extraordinária descoberta os estudos de pesquisa clínica que eles avançaram quase sem perna mas com muito coração as pernas foi isso o sistema não deu as pernas mas vocês conseguiram andar com as próprias pernas isso vai acontecer também e houve humildade para isso eu acho que é este o resumo deixa eu deixar algo para trás e os senhores essa casa ela vive de cobrança ela trabalha de pressão e contra a pressão e os senhores nos cobram os senhores vão voltar aqui também digo isso em nome dos deputados para os cientistas nós seremos parceiros aqui como agentes políticos que somos seremos aos cientistas e se é compromisso desta casa desta comissão e é um compromisso também dos senhores pacientes muito obrigado senhores convidados muito obrigado muito obrigado muito obrigado e encerrado a sessão muito obrigado 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 tchau